Galera da Manova, beleza? Estou aqui para poder passar para vocês hoje os 15 dias finais da nossa preparação aí para a competição dos treantes IFBBRN, dia 29 deste mês, que acontecerá no hotel Vila do Mar, na Via Costeira aqui em Natal, às 14 horas Bom, como vocês sabem, eu já zerei o carro já tem mais ou menos 10 dias agora eu estou comendo em torno de 100 a 150 gramas de frango de 3 em 3 horas sendo que ontem e hoje eu estou fazendo um jejum intermitente ontem eu consegui fazer um jejum intermitente de 18 horas mesmo assim, teve treino de perna teve uma hora de cardio pós-treino, teve 45 minutos de cardio à tarde e só depois que eu fui fazer minha primeira refeição o meu peso em jejum hoje está batendo em torno de 72 a 72 e 500 a intenção até sexta-feira eu bater 70 ou 69 em torno disso para poder na desidratação nos 10 dias finais a gente cair o peso também é 5 então é isso aí eu estou ingerindo 6 litros de água até sexta-feira que vem na sexta-feira eu passo para 8 no sábado eu continuo com 8 no domingo eu passo para 10 na segunda 10 na terça-feira e na quarta são 12 e na quinta-feira eu caio para 6 para que? quanto mais água você ingere você vai ativar a sua diurese então o seu corpo a tendência dele é expir mais de um pouco de 4 segundos aí é onde vai sair a água subcutânea que fica entre a pele e o músculo para dar aquela aparência seca no dia da confissão e tudo mais quando eu cortar essa água de 12 para 6 litros o corpo demora em torno de 1 a 2 dias para entender que a quantidade de água caiu então você ainda vai continuar experimento muito líquido entendeu? na sexta-feira eu corto o sódio entro com 6 litros de água destilada sexta-feira à noite eu corto a água tarde ou pela manhã dependendo das condições eu jogo um diurético entendeu? aí eu vou para a pesagem quando eu regressar da pesagem eu vou começar a carvar não sei ainda se eu vou carvar com arroz com batata ou com macarrão o mais importante é que eu comprei os temperos sem sódio da Mr. Tachi molho sem sódio da Mr. Tachi que vai me ajudar muito para poder carvar a coisa que o ano passado eu não consegui sem sal sem água foi muito complicado e isso também me atrapalhou então esse ano vai ser diferente de acordo com o passando o tempo a gente vai pegando uma nossa experiência beleza? hoje vocês podem ver aí a qualidade da pele está bem fina bem fina a perna e atrapa a pele bem fina entendeu? o abdômen fica com a surpresa no dia da competição beleza? beleza? tudo bem